Vais demorar muito? Falaste. Mano é dia de levantar cedíssimo para ir ao ginásio. Fazer três horas de ginásio. Hoje não fui a hora e meia. Eu também. Ok? Ok. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E um remato. Ah, caralho! Parlavo. Parlavo, a vanejo esses cocotas. Daí chá. Oh, caralho. Aaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Iopaa. P***a. A grande alivio. Foi lindo esta! Foi lindo esta! Foi essa senhora! Estou ali a acreditar. A acreditar? Esta é a... Estás a acreditar-me? Ah, quebra-me! Sem problemas. Opa! Foda-se, tu! Vai puxar! Vamos rovar o filha da puta do gol! Foda-se! Não! Era para o rematar, era ali! Foda-se! Foda-se! Para tomar os sonhos, chega para lá! Foda-se! Foda-se! Bavarão do caralho! Só para ficar à minha frente nos punhos! Para descansar que ainda não acabou esta merda! Foda-se! Outra vez, não é? É mesmo porco! Foda-se! Foda-se! Se tu és perta-adores, olha para o waist e que este gajo me manda! Foda-se! Foda-se! Se tu és perta-adores? Se tu és perta-adores? Se tu és perta-adores! Se tu és perta-adores? Foda-se! Onde é que ela ia andar agora? E aí, vamos lá! Vamos lá, mano! Eu acho que você vai fazer mais rápido, velho! Foda, está na frente! Vamos lá, velho! Ai, foda-se. Ai que era tão lindo. Era sim senhora. Ai por caralho, ombro. Lá? Ou vou lá eu. Toma! Caralho. Não deu tempo a me dar. Que salve. Foi aqui que caimando. É o respiro. Áló, é o fruto. Tome vai passar. Mas, mas. O respiro. É o respiro. É o respiro. Estimando o respiro. Aham. Espiro. Esprimer. Confort. Olha, mas. Ai foda que falhanque do caralho! Ainda lá, foda-se! Concentradíssimo, pá! Hein? Estou concentradíssimo! Eu foda-se! Foda-se o Eps já, caralho! Ai, caralho! Ai, opa! Foda-se-me, era tão linda! Boa! Oh, meu Deus! Foda-se! Já está, caralho! Foda-se-me que eu falhei aquela merda, mano! Grande golo! Foda-se! Grande golo! Caralho! Caralho! Quase eu devo avorçar e tal! Mas pô, mas não diga a ninguém! Os meus pés espectadores! Os meus pés espectadores! Espero que vocês vão gostar! Os gajos é que devem estar a gostar! Toma-me a 4-0! Temos um saído! Temos um saído! Lelo! Quase que vocês vão! Tem um baixa! Ah, pois é! São muitos anos Deu limpar E aí Anda calabra aí porra Oh boy Nice shot Aham, cara! Haha, jubaa! Velaaa! Bota-a-a-a! Bota-a-a! É? Bota-a-a-a-a! Ah, será que é uma nova data assim? A pessoa vai vir lá pro... Jotou? A pessoa vai levar eles... Tchau.